Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dica de Inglês com o Mairo Vergara. Dicas, não é dica, é dicas de inglês com o Mairo Vergara. Estou aqui novamente passeando com meus cachorros no meio da neve. Aqui estão os cachorros, aqui está a neve. Hoje está mais ou menos aí um menos 5 graus. Já está de tardezinha, quase de noite. Fez só hoje ao longo do dia, por isso que a calçada aqui já está sem neve. Claro que a gente limpou a calçada, tirou a neve da calçada. Mas também o solzinho derreteu. Calma cachorrada, vamos com calma, vamos com calma hoje. Também derreteu o gelo que estava aqui, está sem gelo. Hoje não está escorregadio. E o assunto do podcast de hoje é um assunto muito interessante. Nós falaremos sobre como que você faz para memorizar as coisas que você aprende em inglês. Então você aprende várias palavras, várias expressões, maneiras de pronunciar. Você aprende regras de gramática. Mas a questão é, tá, você estuda, você aprende. Mas como que você faz para memorizar tudo isso? Sobre isso que a gente vai falar hoje. E a questão, a parada, o negócio é o seguinte. A memorização, e quando a gente fala memorização, vamos classificar, vamos definir primeiro o que a gente quer dizer com memorização. A gente vai dizer que você memoriza uma palavra, uma regra de gramática, uma forma de pronunciar algo em inglês. Quando essa informação entra na sua cabeça, num nível, a gente pode dizer assim, quando entra na sua memória de longo prazo. Quando é uma palavra, ou regra, ou pronúncia, não importa o que seja. Que você não só aprendeu, mas é algo que vai demorar muito, muito, muitos anos. Que se eu te perguntar, por exemplo, a palavra carro em inglês. Quase todos vocês devem saber que carro é car. Se você ficar cinco anos sem estudar inglês, e eu te perguntar, como é que fala carro? Chances são que você vai responder car. Ou seja, essa informação, como dizer carro em inglês, é uma informação que está na sua memória de longo prazo. É uma informação que está memorizada, devidamente aprendida. Você não vai, pera aí que meu cachorro parou para fazer x. Você não vai esquecer. Então a gente pode classificar que isso é o nosso, a nossa definição de memorizar é essa. Algo que isso daqui a cinco anos eu te perguntar, tu vai lembrar sem problema nenhum. A questão é, como que a gente faz com que tudo no inglês, não só a palavra car, mas muitas e muitas outras palavras, fiquem dessa mesma maneira. E o processo, vamos no cachorro, às vezes eles param no meio da rua do nada, eu bato neles quase que eu tomo um capote, mas faz parte. O processo, voltando ao assunto, o processo de memorização, agora que você já sabe o que é, agora que a gente já definiu o que é a memorização, o processo de memorização, o processo de memorizar as informações em inglês, esse processo envolve duas etapas. A etapa do aprendizado ou estudo, e a etapa do se acostumar. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o que é cada uma dessas etapas. A etapa do aprendizado ou do estudo é quando você senta para estudar, e você aprende algo novo. Por exemplo, você senta para estudar um texto em inglês, e tem lá uma palavra que você não sabe, você procura a palavra no dicionário, olha que legal, aprendi essa palavra nova que eu não sabia. ou você assiste uma aula no seu curso de inglês online, e o professor explica uma estrutura gramatical que você nunca tinha visto, ou tem uma palavra que você não sabe pronunciar, fala errado, e aí, sei lá, o seu professor ou aquele seu amigo chato fala, olha, essa palavra que você falou, você falou errado. A pronúncia é correta, não é assim, é assado, e aí você, agora eu aprendi. Então esse momento do aprendizado, ou do estudo, no qual você aprende algo pela primeira vez, é a primeira etapa da memorização. Só que o que acontece é o seguinte, se você só fizer isso, se você só aprender ali uma palavra, uma pronúncia, uma regra gramatical, e deu, e mesmo que você faça ali um exercício, você vai na aula de inglês, aprende uma regra gramatical, ou aprende o vocabulário sobre a cozinha em inglês, e aí você faz um exercíciozinho ali de completar as lacunas, e você pensa, ah, aprendi, agora eu sei essa regra, agora eu sei falar concha de feijão em inglês, porque eu fui na aula de concha de feijão, e eu fiz o exercício. O que acontece é que daqui a três semanas, você vai esquecer, você não vai lembrar de nada, e aí você pensa, pô, meu cursinho de inglês não valeu de nada. Não, o que aconteceu é que você só fez a primeira etapa, você só fez a etapa do aprendizado, ou do estudo. A segunda etapa, que é a etapa ainda mais importante, mas assim, tem que ter as duas etapas, a segunda etapa é a etapa do se acostumar. O que é a etapa do se acostumar? A etapa do se acostumar é o seguinte, funciona da seguinte maneira, peraí que a minha mão está congelando, porque está menos 4, menos 5 graus, eu estou com a mão na rua, já faz uns 10 minutos, e literalmente vai cair a minha mão, peraí. Ó, botei a luva, está gravando, está gravando, estou gravando de luva, porque a luva é difícil, né, de apertar no botão, meio que não aperta, mas está indo, aí a minha mão não congela. Bom, como eu estava falando, a etapa, depois da etapa do aprendizado, do estudo, tem a etapa do se acostumar. E o se acostumar, ele acontece, presta atenção que isso aqui é uma coisa, é simples, mas tem que prestar atenção. Então, vamos supor que você aprendeu uma palavra em inglês que você não sabia, beleza? Você aprendeu ladle, ladle é concha de feijão, ok? Chamando ladle. Você aprendeu que concha de feijão é ladle. Mesmo que você tenha aprendido isso, né, ladle, agora eu sei, concha de feijão é ladle. Você vai ter que ver a palavra ladle sendo usada várias vezes em vários contextos diferentes ao longo do tempo, né, ou durante muitas ocasiões. Pronto, voltei para dentro de casa, porque hoje eu perdi minha toca. Além de eu estar escabelado, eu não sei cadê a minha toca e a minha mão estava congelando. Então, voltei aqui, vou terminar o podcast dentro de casa para não morrer congelado na rua. Então, assim, se você aprendeu a palavra ladle hoje, daqui a um certo tempo, sei lá, daqui a um mês, você vai ter que ver essa palavra ladle, encontrar com ela aleatoriamente em outro contexto. Então, por exemplo, você vai estar vendo um vídeo no YouTube e aí, por acaso, nesse vídeo, alguém falou a palavra ladle. E aí você fala, olha lá, ladle. Então, você viu aquela palavra que você aprendeu, você deu de cara com ela de novo em outra situação, em outro contexto, né, num vídeo aleatório que você estava vendo no YouTube, né, em outro momento. Você, ó, caraca, aquela palavra lá. E aí, quando você vê ela de novo, você pode lembrar ela ou não. Talvez você lembre, ah, eu sei o que é ladle. Um mês atrás, eu encontrei essa palavra e eu procurei no dicionário. Ou, você vai ver, caraca, essa palavra, eu já vi ela, mas eu esqueci. Eu até procurei no dicionário, eu lembro, mas eu não lembro o significado. Aí você vai procurar de novo no dicionário. Aí vai passar mais um certo tempo, mais, sei lá, mais algumas semanas ou até alguns meses, depende da raridade da palavra. E você vai estar, sei lá, vendo um, lendo um texto na internet aleatório, né, ou jogando um jogo de videogame, ou fazendo alguma coisa. E aí, de novo, você vai dar de cara com a palavra ladle. E aí, de novo, talvez você lembre, talvez você não lembre. Só que o que acontece é que esse fenômeno, desde que, preste atenção, desde que você constantemente, você sempre, desde que você tem o hábito de ler bastante em inglês e de consumir, de ouvir bastante, ouvir uma grande quantidade de conteúdos em inglês, se você sempre lê bastante, escuta bastante em inglês, naturalmente, você vai dar de cara com as palavras que você já estudou. Você está entendendo? Está entendendo a lógica da coisa? Etapa número um. Você aprende ou estuda algo novo em inglês. Ou pode ser uma palavra, pode ser uma pronúncia, pode ser uma regra de gramática, pode ser uma estrutura, pode ser uma expressão, não importa. Você aprende ou estuda algo novo em inglês. Essa é a primeira parte da memorização. Segunda parte, ao longo do tempo, conforme você lê e consome, escuta conteúdos em inglês, vê vídeo, vê seriado, vê podcast e lê também, né? Leitura também inclui. Ao longo do tempo, você vai dar de cara com essa palavra que você já estudou várias e várias e várias e várias e várias vezes. Às vezes você vai lembrar, às vezes você não vai lembrar e vai ter que reestudar. E este processo de ver e rever as palavras que você já estudou uma vez, ao longo do tempo, é o que vai fazendo com que, ao longo do tempo, você vá memorizando as palavras. Você não sabe falar. My name is fulano. Meu nome é fulano. Ou the book's on the table. Ou a palavra car. Ou, por exemplo, meu carro é azul. My car is blue. Você sabe falar essas coisas com facilidade? Porque você já viu essas frases. Várias e várias. Não é porque você estudou no cursinho de inglês e aprendeu e deu. Não. É porque você já viu a frase The book's on the table. My name is João. The car is blue. Você já viu The dog is cute. O cachorro é fofinho. Você já viu essas frases? Várias e várias e várias vezes em vários contextos diferentes. Você já viu um milhão de pessoas falando da book's on the table em um milhão de vídeo diferente. E por conta disso, a coisa entrou no... Você memorizou essa informação. Entrou no seu cérebro e não saiu mais. E daqui a cinco, dez anos, você vai lembrar ainda. Então, quando você fala pra mim assim, vocês falam isso, vocês mandam mensagem pra mim. Eu tenho dificuldade de memorizar. Eu não tenho jeito para o inglês. A minha cabeça, eu não consigo memorizar. Não, seu jaguara do mato. Não é isso que acontece. O que acontece é que você não faz o que tem que fazer. Você, provavelmente, você até estuda. Mas aí você esquece. Por quê? Porque a parte mais importante que é, todo dia você tem que ler e consumir conteúdos, escutar, ver vídeo, ver podcast, assistir YouTube, seriado. Você tem que consumir conteúdos em inglês todo santo dia. Porque é isso que vai fazer com que, naturalmente, as coisas que você estuda, você memorize. Se você tentar memorizar a força, não vai. É por isso que a pessoa que só estuda, só estuda inglês, estuda inglês, estuda inglês, passa oito anos e o cara tem o inglês, mais ou menos. Porque ela só estuda. Não basta só estudar. Além do estudar, você tem que fazer a imersão. Você tem que consumir conteúdos em inglês. Tanto na forma escrita, lendo, quanto na forma falada. Ou seja, tem que ver vídeo, ver seriado, escutar podcast. Tem que ouvir o inglês. É a combinação do estudo com a imersão, com a leitura e a escuta. Então, é a combinação do estudo com a leitura e a escuta que vai fazer você aprender inglês. É por isso que tem gente que, às vezes, o cara estuda inglês ali 3, 4 anos e aprende. Aprender em 3, 4 anos é rápido. Não caia na mentira do inglês fluente em 6 meses. Isso aí é mentira para vender curso para você. Mas 3, 4 anos e o cara sair ali do zero e ficar fluente é possível? É possível. Mas tem que ocorrer esta combinação do estudo com a imersão todo santo dia. Aí não existe, eu não consigo memorizar, não. Você só não está fazendo a coisa que você tem que fazer. Bom, esse foi, então, o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que você acompanha um monte de Instagram aí, com um monte de stories. Mas tem um stories que você não pode deixar de conferir todos os dias. Dicas de Inglês com Mário Vergara. Até amanhã.